Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Banco Central, sempre muito cauteloso na avaliação do quadro econômico brasileiro, fez recentemente uma estimativa mais otimista. E hoje eu converso com o economista Luiz Gonzaga Beluso, professor titular da Unicamp e da Facamp, a faculdade de Campinas, para nós sabermos se está chegando mesmo ao fim o ciclo do baixo crescimento e se para o Brasil o pior já passou. Obrigada, professor. Obrigado. Já passou o pior, como diz o ministro Mantega, nós já dobramos o cabo da boa esperança? Eu acho que desde o início do ano, o desempenho de 2007, o desempenho de 2011 foi bem inferior ao desempenho de 2010. houve uma desaceleração forte, mas a economia cresceu 2,7. Num mundo que está assim, marcado pelo baixo crescimento e pela recessão, nós vamos ter provavelmente uma outra recessão na Europa, o Brasil reagiu muito bem e está, na verdade, usando as medidas de política econômica que todo mundo está pedindo. Muito bem, estimulamos o consumo, o consumo cresceu. Eu até ouvi os dados hoje, não me demorei muito sobre eles, mas o investimento no tempo do PAC, eu não sei que período eles estão falando, cresceu mais que o consumo, é provável, porque as pessoas acham que se o consumo cresce, o investimento não pode crescer, isso é uma tolice, mas o Brasil está no momento em que ele está mudando, provavelmente, a composição com as medidas da presidente, ela está mudando a composição do gasto. Mas chegaremos, assim, no último trimestre a um patamar de 4% de crescimento do PIB, como diz o ministro Mante. Eu acho isso uma discussão de Lana Caprina. Eu acho que nós vamos crescer na ponta, nós vamos estar crescendo bem mais do que estamos crescendo na média esse ano. A economia realmente está ganhando alento, está se recuperando. Mas em função do que? Nós podemos atribuir aos estímulos da economia? O senhor mencionou a política da presidente Dilma. É, claro, os estímulos que o governo tomou, inclusive em relação ao consumo, eles funcionaram menos do que eles funcionaram em 2008, que eles foram muito eficazes. A redução de impostos, do IPI para os automóveis, isso limpou os pátios, já está fazendo as empresas produzirem um pouco mais. Nós continuamos com o problema ainda das importações deprimindo um pouco a produção doméstica, porque a concorrência chinesa, e isso vai ser um fator que nós precisamos levar em conta, porque a China está com um excedente de produção brutal. automóveis, bens de consumo duráveis em geral. Na quanto eu falo levar em conta, significa o quê? Porque o presidente da Fiesp esteve aqui, e o pleito dos empresários é medida efetiva do governo em relação às importações, porque não dá para competir. Então não dá para cobrar investimento de quem tem a indústria, de quem produz, com esse tipo de competição. Mas sem dúvida, porque está claro agora, as informações tanto do Financial Times quanto do New York Times, do Wall Street Journal, são na direção de que a China está com excedente de produção, sobretudo aço, por exemplo, eles estão, na verdade, regurgitando aço automóvel. A indústria mobilística chinesa cresceu dez vezes nos últimos dez anos. A China produz mais automóveis do que o maior produtor de automóveis do mundo, do que os Estados Unidos. E isso eles vão enfiar, vão procurar, eu acho que eles vão mudar a composição do crescimento, vão aumentar um pouco, tentar mudar, isso não é fácil, para demanda por consumo, para demanda doméstica, porque se sabe que a China investia 50% do PIB, né? Que é uma coisa inaudita. Eu não tenho lembrança de que algum país fez isso, pelo menos desde que as estatísticas são confiáveis. E eles estão com excedente de produção, excedente de capacidade, excedente de produção. Então o Brasil vai ter que tomar medida, sim. O Brasil não pode, na verdade, levar essa avalanche sem reagir, né? É claro que é uma reação dentro da civilidade, mas o Brasil tem que reagir, senão nossa indústria vai só sobrar. Há uma conversa que é possível que haja ainda redução de IPI para os automóveis, para prosseguir esse processo de aquecimento, de estímulo ao consumo. Aí entra a questão da pressão inflacionária. O presidente do Banco Central, animado, corroborando esse discurso do crescimento, sem pressão inflacionária, o que está sendo entendido mais queda da taxa de juros. Mas como é que o senhor vê isso? Com mais consumo, com mais estímulo, é possível o controle da inflação? Isso é uma coisa que tem que ser calibrada, né? Porque se você for olhar exatamente pelas razões que eu apontei, não é só a China que está com excedente. A Europa vai ter recessão. Também eles não sabem onde enfiar os excedentes deles. Os Estados Unidos estão crescendo muito pouco. Então, do ponto de vista dos manufaturados, apesar da necessidade de você tomar medidas de salvaguarda, etc., a pressão para baixo dos preços vai ser uma coisa brutal. A China já está dando sinais claros de deflação. E eles são os maiores exportadores de manufaturas do mundo hoje. Então, nós podemos, na verdade, regular isso, né? Entre a inflação e a proteção contra as importações predatórias. E esses estímulos todos para o consumo? A questão da inadimplência do endividamento das famílias? Nós temos razões para ficar preocupados? Isso realmente é um problema que todo ciclo de crédito tem. Se você tem um ciclo muito intenso, como nós tivermos, é natural que inadimplencialmente. Algumas instituições financeiras sofreram com seus modelos de negócio porque ficaram muito em cima do financiamento ao consumo, né? É uma coisa... O Banco Central tem que tomar cuidado com isso, né? Porque você pode ter aí surpresas, como nós já tivemos aqui com alguns bancos, cujo nome não vou mencionar, para não fazer propaganda contra. Mas isso é uma coisa de regulação do Estado, de regulação do Banco Central. É claro que precisa tomar muito cuidado com a inadimplência, até porque o nível de renda aqui é muito baixo. Então, o estoque de dívidas sobre a renda não pode ser o mesmo de um país que tem renda mais alta, né? Precisa tomar cuidado porque isso pode ocorrer, sim. Bom, para encerrar, a questão do investimento. Estímulos também para a indústria, para mais investimento. O que vem sendo anunciado é o suficiente? Basta ou o governo precisa prosseguir numa política como essa para dar o impulso que mantenha essa onda de aquecimento que deixa o governo federal tão otimista? Esse é um dos calcanhares de Aquiles, se é que Aquiles tinha mais de um calcanhar, tinha dois, né? Mas da economia, o investimento público tem um nível muito baixo. Se comparado, digamos, à década de 70, mesmo na década de 60, de 70, o investimento público caiu muito, né? Por várias razões que não cabe aqui discutir. Precisa recuperar o investimento público até porque o Brasil tem problemas graves de infraestrutura. Acho que o governo está indo na direção correta, né? Não pode parar aí. Tem que avançar porque além das estradas, das ferrovias, das estradas de rodagem, tem que ir para os portos, para os aeroportos, né? A Petrobras vai ter que fazer um esforço de investimento. Acho que precisa mexer no preço da... Vou dizer uma coisa desagradável, precisa mexer no preço da gasolina, né? Para fazer com que a Petrobras tenha maior capacidade de geração de recursos para investir. Em ano eleitoral, então, não é mesmo agradável, inclusive para quem vai decidir, né? É, mas não pode porque isso está prejudicando também o etanol, né? Está prejudicando esse setor. Então, o Brasil tem... Eu sou muito... Sou otimista em relação ao Brasil, até porque nós tivemos uma benção dos céus, o pré-sal. Isso vai criar uma série de oportunidades de investimento, investimento estrangeiro, investimento nacional. Eu acho que a gente não precisa ficar achando que nós vamos ter uma trajetória do tipo europeia. Não vai acontecer isso no Brasil. Ótimo. Muito bom, né? Pensarmos assim e ouvir do senhor isso. Obrigada, professor. Uma boa noite. Gabriel. Obrigada. 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 Obrigada.